Ah, ai que b****, ai que b****, vai c****, gosta disso? Gosta disso? É bizarro, eu sei que é bizarro, é uma situação bizarra e estranha, mas só um cara bizarro pra encontrar pra mim o que eu tava buscando. Você encontrou? Ah, tô tentando. Não, você encontrou não, não perdi meu tempo vim até aqui, você que mora tão longe, cara, da minha casa. Mas pra mim é normal, meu. Não, eu quero saber se você encontrou aquilo que eu tava procurando. Sim, sim, que lá... Encontrou? Tá aqui, vou dar de presente pra você. Vai dar de presente pra mim? Vou. Ok, e esse aí você dá de presente também? Não, esse não, esse é meu xodó, chamego. Mas escuta, enquanto um cavalo, por exemplo, que tivesse 28 anos, já não estaria mais vivo? Não estaria mais vivo. E o pônei é que nem cachorro, quando menores vivem mais? Isso, esse é um mini horse. Mini horse, não é pônei? Não é pônei. Qual a diferença entre um pônei e um mini horse? O pônei ele é maior e não tem a conformação, e não é tão manso. O mini horse é manso, tem a conformação de um cavalo e miniatura. Miniatura. Mini horse. Mini horse. Bom, bem-vindos à nossa playlist de roedores. Apesar de estar com um cavalo na sala, mas esse cara é desse jeito, a gente vai visitar o quintal dele, vocês vão perceber que ele não bate bem, efetivamente, ele tem um zoológico dentro da casa dele. Esse aqui é o Marquinhos, da Feita Animal, e é o cara que resolve as minhas buchas quando eu tenho que procurar um bicho que é difícil de encontrar numa situação complicada. É ele, ele faz isso. Vocês lembram que na playlist passada de roedores, eu fui atrás daquele coelho fujão, que é o coelho mini, leão mini. Lembra aquele coelho? Bom, aliás, muito obrigado, deu bombô, deu sucesso, todo mundo curtiu demais o coelho. Nós descobrimos que é uma fêmea, e como a gente descobriu que é uma fêmea, eu vou mostrar hoje. A gente vai sexar um coelho. Já viu como é que sexa um coelho? Eu também não sabia e eu aprendi. Eu fui até um veterinário amigo meu, na verdade, um veterinário amigo meu que viajou comigo no final de ano, mostrou como é que se sexa um coelho. E aí, eu pedi a esse cara, como descobrimos que é uma fêmea, eu vou mostrar como a gente descobriu, eu pedi um macho, porque a gente quer ter coelhinhos. Não é bonitinho ter coelhinhos? Porque é um coelho legal, é um coelho bonito esse, bacana. Sim, diferente, é um bicho diferente. Quer dizer que ele não coiceia? Não, coitado, esse não. Ai, pisou no meu peito. Ah, para, 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 para. Tafado. Hã? Sério mesmo que não coiceia e ele é inteiro? É inteiro, garanhão. Esse é o chamego. Rapaz, é mesmo, cara. Que incrível, cara. E ele vive até quando você acha que ele vai viver? 45 anos. Ah, não vive até 45 anos. Não, não pode. Ele tem 28 anos hoje, parece um jovem. Tá, mostra alguma coisa que esse cara faz. Antes que a gente vá mergulhar no coelho, está muito bizarro isso aqui dentro da sala. Ele faz várias coisas. Ele deita, senta, comprimento, dá passe espanhol. Só que eu estou na sala, eu estava conversando com ele e você chegou aqui, né? É, você conversa com o cavalo. Sim, sim, eu converso com o cavalo, serpentes, aves, eu converso com tudo. Faz alguma coisa, deixa eu ver se você faz alguma coisa. Vamos cumprimentar o Richard aí, chamego. Ai, bebê. Tipo, a raiz é trovão. Faz tudo, faz tudo, faz tudo. Isso aqui é... Meu bebezão tem um monte de troféu, campeão da raça em conformação. Ele é um cara super conhecido, é isso? Esse é bem conhecido. Como chama? Esse é chamego, ele é um mini horse. É um pônei. É um mini horse. É um pônei, é um mini horse. É um mini horse. Deixa eu explicar pra você. Isso. Esse aqui tem a conformação de um cavalo, é um mini horse. Quando ele é um pouco maior e conheceia, aí ele é um pônei. Esse é super manso, não dá coisa. É garanhão, pode fazer o que você quiser, não faz nada. E aí, como é que sai? Você, por exemplo, tem que cruzar com outra mini horse pra sair um mini horseinho? Mini horseinho, isso mesmo. Tá, por isso que a gente vai cruzar o nosso coelhão com outro coelhão pra sair um coelhão. Faz sentido, não faz? Tá, então, leve... Vamos aproveitar, vamos pro teu quintal, arrasta esse mini horse, o chamego, pra lá, e aí a gente vai penetrar no mundo da fantasia do feito animal. Meu, olha, eu gosto de bicho, eu gosto de animal, mas esse cara, ele vive com a família dele, os dois filhos dele e a mulher dele, em função, já escravizou os filhos dele também, os filhos dele da corda, tem que cuidar dos bichos, eles não fazem nada mais na vida, além de cuidar dos bichos, vocês vão entender por quê. Vamos lá. Esse é o cachorro do Máscara, né? O Máscara, Jack Russo. Ah, Jack Russo, é o cachorro da Máscara, muito bem, muito bem. Vou soltar vocês, tá pronto? Vou dar corda em você primeiro. Viu? Esse é o seu quintal. Esse é o meu quintal. Super comum, cara, um quintal que a gente encontra em toda a casa de família, a gente encontra um quintal assim. Mas o meu é diferente. É diferente. Não, eu tô vendo que é diferente. É diferente. Tem o jabuti? Cara, você tem tudo aqui. Tenho tudo. Tudo um pouquinho. Meu, tudo... Muito importante. Legalizado, com nota fiscal, microchipado, tudo certinho. Não tem nada fora do padrão que a gente... Vê por aí muita gente maus-trato, fala que tem e não tem nada. Aí eu tenho tudo e provo. Se quiser ler, qualquer tartaruga é microchipado, uma serpente, tudo mesmo. Até meus cachorros têm chip. O Mini Horse, tudo é chipado. Menos esse coelho. Por quê? Porque coelho é doméstico e não precisa de identificação, não precisa de qualquer registro. Somente animais que são exóticos ou silvestres no Brasil precisam de identificação. Eu, particularmente, sou um daqueles caras que luto que qualquer animal tem que ter identificação. Isso vai, inclusive, ajudar muito cachorros e gatos com questão de abandono. Se a gente tiver microchipado e a gente lá souber quem é o cara que comprou, tá microchipado, você lê, você vai saber quem é o responsável civilmente e criminalmente por ter abandonado um animal. Eu acho que isso deveria ser estendido a todos os animais. Tem muitos criadores hoje, muitos canis e gatis que estão adotando essa postura. Mas coelho não é um bicho que precisa de qualquer... Olha lá, é esse mesmo, cara. É esse mesmo. É esse cara mesmo. Agora, a gente vai ter que saber se ele é um macho ou uma fêmea. Você sabe como sexar? Sim, sei. Não sei, sim. Sabe nada. A gente pega aqui... Sai, ô doidinho. Sai, ô doidinho. Sai, ô doidinho. Tá vendo? É uma fêmea. É uma fêmea. É. Não. Mas agora é outra fêmea, cara. Eu pedi macho pro cara, o cara mandou a fêmea. É a única que ele tinha. Sabe a mesma raça do seu. Mas eu acho que tá... Ok. Bom, eu vou mostrar como é que sexa. Então vamos. Tá, não vamos. Você me lascou, cara. Eu vim buscar um macho, cara. Você tem que expor, tá vendo? Aqui, ô. Se fosse um macho, a distância entre a cloaca e o órgão genital era maior. Maior. Né? E ele... E você vê que é uma forma... Que esse aqui é uma vagina e não um pênis. E uma fêmea pronta, tá? Dá pra perceber logo. É. Não, que bom. Vou colocar as duas juntas. Quem sabe elas... Um milagre aconteça. Mas eu vou arrumar um macho pra você. Não, não faz isso. Me lascou, cara. Me lascou. Eu ia pedir macho, porra. Não, eu vou levar essa fêmea e vou pegar um macho e vou fazer um criatório de coelho-leão, porque eu adorei esse bicho aqui. É muito choro, velho. É um bicho bem diferente, cara. Gostei dele. Ele e o Jeff. Mas eu quero filhotes, entende? Desde o início. Quem assistiu o meu último vídeo com o coelho-leão-anão, o Fujão, vai lembrar que... A primeira coisa que eu disse, eu pedi por um coelho filhote. Me demandaram um adulto. Uma fêmea adulta. Agora, outra fêmea adulta. Eu quero um filhote. Então, já que eu quero um filhote, eu vou ter que reproduzir. Não vai ter jeito. Mas desse jeito também não vai dar. Você vai ter que me arrumar outro. Pode vir a manha aqui que eu vou te arrumar o macho. Manha. Vocês que são criadores ou vendedores, o vendedor, o vendedor de animal, ele cria ou vende só? Ele cria e vende. Ele cria e vende? Ele cria e vende. Ele enganou você. Enganou eu. Vou levar ela de qualquer forma. Tô vendo que isso aqui tá usando uma raçãozinha boa demais. Isso aqui eu conheço. Selecta. Selecta. E essa arara? É mansa? Mansa. Todos meus bichos é manso. É, vem cá. Vou pegar uma carindé pra você ali. Pera aí. Vou pegar uma carindé também. Tem 16 anos, Richard. Botou 12 ovos esse ano. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse cara aí, ele é um enrolado. Você sabe, né? Sabe disso, né? Você entendeu? Como é? Não dá pra confiar. Aí um cara fala pra você, esse é um coelho macho. Por isso que eu quis mostrar hoje pra vocês como é que identifica um coelho macho e um coelho fêmea. Eu vou mostrar depois ainda o macho pra vocês. Aí o cara vende pra você e fala, é um coelho macho. Aí você fica um ano com o casal de coelhos e nada sai. Por quê? Porque são duas fêmeas. Vou prometer. Pode marcar. Manhã. Agora eu vou buscar o macho. Eu vou buscar o macho. Eu vou buscar o macho. Vai no pai. Isso. Eu vou buscar o macho. Ah, você é um boiola, né? Tô prometendo. E agora? O que eu faço? Eu já fiquei agora, agora eu perdi tudo rebolado. Agora você vai levar a fêmea e nós vamos voltar pra gravar com o macho. Mais novidade que eu tenho. Ah! Agora a gente entendeu. Entendeu. Agora a gente entendeu. É claro. Entendeu? Aí eu venho outra vez e gravo outra vez. Tá, eu vou subir aqui pra ver o que mais você tem. Olá, meu amigo. Faz tempo que eu não te vejo. Olha que bicho... Que bicho sacana, mano. Papai, vem papai. Tá, a história com esse turaco foi o seguinte. Essa ave é uma ave africana. Tem diversas espécies de turaco. Essa é uma delas. E eu tava brincando aqui na casa dele há muito tempo atrás com esse bicho. E olha o que aconteceu. Ai, febre. Ai, febre. Gosta disso? Gosta disso? Hoje você provou uma das duas coisas pra mim. Ou que você é um safado. Ou que você é um incompetente. Você pode escolher essas duas. Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Tá, é o seguinte. Então, eu vou embora pra minha casa. Mas a gente, na verdade, sim. Ele vai mandar agora pra casa. A gente continua o vídeo lá em casa. Eu mostrando a diferença do sexo dos dois. Porque ele disse que vai arrumar agora um macho. Então, eu vou... Enquanto isso, eu vou lá tomar água. Eu vou pra casa e vai... Não, não, não. Pera, pera, pera. Teu carro tá ruim, pô. Vai montado no pônei. Deixa eles empurrando o carro aí. Vai, Tommy! E aí, delivery? E aí? Ah, é o mínimo, né? É o mínimo é você trazer aqui em casa. Depois da vergonha que você fez eu passar. A gente vai mostrar depois pra vocês o coelhódromo. Isso em outro vídeo, enfim. Eu pedi pra trazerem agora as meninas e separei a minha aqui só pra gente fazer uma introdução, uma apresentação e mostrar, em primeiro lugar, a questão da sexagem. Vem, senta aqui do lado. Vamos mostrar a menina e depois, só pra gente relembrar, e mostrar depois o menino. Vamos ver você novamente. Ela tá mais tranquilinha agora. Vamos lá. Mostra pra gente aqui, ó. Abre e expõe a vulva dela, olha. Vamos aprender a sexar a fêmea, separar a fêmea do mar. Essa é a menina, certo? Tá ótimo, vem. Olha quem veio. Olha a cara desse menino. Será que é menino? Vamos ver se é menino. Vamos ver. Uá! De cara, olha o tamanho dos testículos do mano. Mano, olha o tamanho dos testículos dele, cara. Começa assim, hein? Entendeu a diferença entre menino e menina? Esse é o macho. Hã? Não, esse é o macho. Olá! Eu sou o Bob. E eu sou o Jennifer. Tudo bem com você, Jennifer? Nossa, como você é gata. Como você é bonitona. Deixa eu entrar aí dentro pra ficar mais acomodadinho, bem gostoso. Dá licença. Finalmente eu vou poder ter filhotes. Porque desde o começo eu queria filhotinhos. Porque desde pequenininhos é mais fácil e ficou muito mais calmo. E se já chegam, que vem do criador, normalmente essa recomendação do criador, eles já vêm daquele jeito. Eles já vêm muito agitados e desconfiados. Se você cria desde pequenininho, a chance de você ter um coelho manso é muito maior. Então procure sempre buscar nos criadores filhotes, tá? Espere até a época que vai nascer os filhotes pra buscar. Não tenha pressa de levar o adulto. A não ser que você faça como eu. E tenha o casal. Essa playlist só é possível graças a Selecta, que é o nosso parceiro. A gente alimenta todos os nossos roedores e lagomorfos. Coelhos são lagomorfos com Selecta. E também ao nosso substrato, que você encontra nas melhores pets da cidade. Nas pet shops. Que é carpete, que é esse granulado higiênico que você, em todos os animais, se você olhar qualquer bicho que eu tenho aqui, você vai lá no furão, você vai lá nas aves, você vem aqui, vai no gato de casa, você tem aqui os lagomorfos, os roedores, todos eles têm como substrato esse substrato aqui. Claro que cada um da sua, você vai encontrar cada um da sua embalagem. Por exemplo, você encontra aqui, ó. Especial para roedores. Você vai encontrar no corredor de roedores. O de gato, no corredor de gato. De cachorro, no corredor de cachorro. O cachorro é muito bom, viu? Porque ele tem um material que some com cheiro, né? Faz que o bocô do cachorro é bem fedido, é diferente do gato. Enfim, chegamos ao começo de uma nova história. Uma família, né? Uma nova família, é. Agradecer a Feito Animal também, ao Marcos, que dessa vez acertou. E se vocês quiserem comprar um animal legalizado, vocês podem, porque o cara tem na descrição do vídeo aqui, tem a Feito Animal, podem falar com esses caras aí, o cara é enrolado, mas a gente mora. Então é isso que eu vou falar. Me deixa dar seu like, tá? Deixe seu like. Na descrição do vídeo também, você que não gosta muito de animais fofinhos, mas gosta de animais peçonhentos e venenosos, saiba como identificá-los, tem um curso online que é sensacional, são 32 aulas. Vai lá, pode clicar, super desconto, você ainda divide em 200 vezes, sai isso aqui por mês e você vai ter o melhor curso da internet de prevenção, identificação e profilaxia em caso de acidente de animais peçonhentos e venenosos aqui no Brasil. Beleza? Tô com pau. Tchau.